Vem! Vem! Vem, vem! Vem, Apolo! Força! Força! Ai, Apolo, vamos logo! Apolo, nós me temos que chegar em algum lugar, não me podem ficar parada desse jeito! Vem! Vem, 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 Vem! Vem, Vem, Vem! Caraca! Apolo! 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 Se ele está bem! Ai, Apolo, meu Deus! Ai, Apolo! O rio! O rio nós me vai matar nossa sede! Vem cá, vem cá para eu te ajudar! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Isso! Marcio, me deixa eu te ajudar você, Apolo! Isso, isso! Ai, deleta-se! Tá! Carmo, Apolo! Carmo! Isso! Isso! Cuidado! Cuidado! Eu vou lá no rio! Mudar a atadura! Vem cá, Apolo! Isso! 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 Essa cabana! Apolo, me fica aí, me fica aí que eu vou me procurar! Socorro! Peraí, meu Deusinha! Me deixe aqui no oficina! Apolo, me fica aí! De casa. Não está precisando de socorro. Me tenha... Tessinha! Tessinha! Oh, Tessinha. Beto! Beto, abre essa porta! Beto, sou eu! Tessinha! Tessinha! Tessinha, você voltou! Tessinha! Meu Deus, o que você quer aqui, Isabel? Você sabe o que eu quero, Beto. Eu tenho certeza que você precisa de alguém do seu lado essa noite. Olha aqui, ô... Não, Beto, por favor, não me põe pra fora. Não me põe pra fora porque eu só quero te ajudar. Eu não estou precisando de ajuda. Eu quero ficar sozinho, deu pra entender? Eu quero ficar sozinho, Isabel. Por favor, some daqui! Não, Beto, eu não vou sumir daqui. Olha, eu vou ficar aqui. Aqui assim, sentadinha, quietinha. Como se eu fosse um cachorrinho. Se você precisar de mim pra alguma coisa, pra qualquer coisa, é só você me chamar. Você pode achar que eu não valho nada, Beto. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Eu te adoro, Beto. Mais do que tudo na minha vida, eu te adoro. Eu vou passar essa noite aqui do seu lado. Mesmo contra a sua vontade. mas do que tudo na minha vida. Malta aqui também vai aqui. Tchau.